Rádio Backstage Rádio Backstage Legal, e vocês estão voltando de uma turnê pela Europa, junto com o Creator e outras bandas, Sói Work, né? É, o Sói Work e o Aborted também, isso era um pacote de quatro bandas e o Creator acabou de lançar um disco também forte pra caramba Muito bom É a mesma gravadora, coincidentemente foi o mesmo produtor, né? O Jens Bogren, que trabalhou também no Creator Meu, foi uma turnê fantástica, a maioria dos shows sold out, tocamos em lugares assim, por exemplo, né? Eu tinha comentado do Brugger Halle, né? Que é a cidade natal do Mille, né? É, a Essen, né? Na Alemanha E é um lugar lendário, né? Os Beatles tocaram lá, os posters ali nos corredores, Scorpions, 1980 Nossa, olha só As coisas assim, animais E o Creator nunca tinha conseguido tocar ali, né? Na cidade deles Na cidade deles, é como, sei lá, se a gente estivesse tocando, sei lá, Santo André, não Me vira puera, né? Santo André Grande ginásio, assim, né? Aquela casa mais tradicional e tudo E tocamos lá, pô, sete mil pessoas, os caras super felizes, assim, né? Com família e amigos E, mano, muito bom a gente estar participando disso, porque o disco foi muito bem recebido, né? O Martino Messia, críticas muito positivas e foi um excelente começo, né? Pra essa nova fase Foram quantas datas lá, Andrés? Foram 29 datas em, sei lá, cinco semanas Nossa, puxadaço Puxadaço, acho que era um day off por semana, né? Moleque sua cueca, né, velho? Meu, o dedo do Eloy tava quase caindo Eu vi umas fotos, cara, meu, mó cangrena Mas, é, sobrevivemos, né? Acho que, o quê? Uma hora de show, né? A gente não tava fazendo o lance headliner, o que também dá uma aliviada Mas a gente tava bem preparado, mano, sabe? Fisicamente, mentalmente, né? A gente trabalhou pra cacete nesse disco Era pra ter saído o ano passado, mas a gravadora definiu sair em janeiro E o que foi bom pra gente também, pra tocar mais no Brasil Fazer uns shows que a gente não tinha, né? Umas cidades que a gente não tinha feito E preparar melhor esse lançamento, né? Legal E tá aí Meu, vamos falar um pouquinho do Machine Messiah O Machine Messiah, décimo quarto CD do Sepultura Cara, ouvindo o Mediator, cara Nomezinho Nomezinho, né? Um pequeno nome, né? Eu percebi mais ou menos uma continuação Machine Messiah, mais ou menos uma continuação do Mediator Assim, pelo menos a direção musical Isso foi proposital, veio natural, como que foi? Ou os dois? Acho que um pouco dos dois, né? O Mediator já tinha esse conceito, né? Do coração ser aquele aspecto humano Não só receber informação na cabeça E agir de acordo com aquilo, com as mãos Mas ter o coração como fator de, meu De contestação, de questionamento Limitador De ser humano mesmo De não só aceitar tudo que jogam na sua cara, né? E o Mediator Fizemos 30 anos, né? Do Sepultura Mas fizemos 3 anos de turnê Fomos pra um monte de lugar Países como Armênia Geórgia pela primeira vez 15 shows na Rússia 5 na Sibéria Quer dizer, abriu muito mais o leque de informação Até pinguim gosta do Sepultura Não, e como? Só fiz o Upgrade de novo Mas é... E isso traz novas ideias E, meu, a tecnologia faz parte da vida de todo mundo Independente da cultura que você tá GPS, celular É, exatamente Aplicativo pra comida, pra mulher Pra... Você já falou, pra comer, né? Então, os dois Puta porra Isso que é Isso que é Memória Isso que é rádio Marmota 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 E aí, com certeza Essa coisa da robótica, né? De transformar a gente cada vez mais em robôs E sempre tá pensando tudo igual Enfim, internet, Twitter, né? Os haters, os lovers Então, isso tudo foi influência pra falar do Machine Messiah E as pessoas veem os robôs como tipo uma salvação, né? Vamos dizer assim De... É um comodismo no ser humano, né? Exato Um belo comodismo Meu, hoje você tem aspirador de pó, limpador de piscina Aspirador de piscina, cara Robô, isso é maravilhoso Na Suécia, por exemplo A gente gravando, cara O Eloy não participou dessa Porque ele fez a primeira semana gravando a bateria em Estocolmo Depois nós vamos pra Orebro, né? Que é a cidade do Jansbogren E lá, pô, ele mora mais no... Afastado das grandes cidades É mais campo Tava já começando o verão Então tava um clima excelente Até os horas da noite é sol lá, né? E você via lá o robôzinho cortando a grama Sozinho A gente tá gravando lá e na janelinha passa lá Meu sonho de consumo, velho É, pô E não A gente não tá contra os robôs, né? O lance principal é a disciplina Quando você tá educando um filho Você vai pra escola, volta, come, faz a lição de casa Depois você tem umas duas horas pra jogar o videogame Enfim, você tem que ver Vai pra cama Exato Amanhã é dia Vai cedo, exato, vai dormir cedo Com a gente teria que ser a mesma coisa Disciplina, né? Mas as pessoas não largam isso, né, meu? Antes de dormir, já acorda, já tem um negócio Quer dizer, eu me incluo nessa também Não que eu não esteja fora disso, né? Mas se você tem essa consciência de que o negócio tá tomando muito conta Eu acho que é o primeiro passo pra você, né? Ter um pouco mais desse fator humano, né? E não deixar os robôs tomarem conta, né? Legal Andrés, sobre o estilo musical do Sepultura, né? Já foi death metal, depois começou a entrar trash metal Então, vários elementos dentro da música pesada, né? Hardcore também O death e o hardcore fazem parte daquela primeira fase do Sepultura Depois, vários elementos da música pesada foram sendo incorporados Na música do Sepultura, meu E hoje, cara? Como que você define a música do Sepultura? Hoje é prog, mano Hoje é prog, meu É o novo yes Não, as pessoas muitas fizeram reviews, né? Do CD e muita gente... Até publicações de prog, né? É, na Europa Agora eu fiz uma entrevista exclusiva pra uma revista de prog A gente falou só de yes, né? Porque o yes é a banda que eu curto muito, assim Inclusive é uma faixa, o nome do disco... Nessaia é uma faixa do yes do disco drama, né? Que é o único disco... É o Born Again do Black Sabbath, galera É fantástico Pra quem mete o pau no Born Again, isso, aquilo E depois foi... Porra, descobri, né? Nunca ouviram, falavam o pau por causa que o vizinho... Mandavam o pau por causa que o vizinho mandava pau É verdade Ouçam o drama do yes, né? Que é um álbum de 79 pra 80, mais ou menos E você que é baixista, ou quer ser um baixista Você vai entender um pouquinho o universo do contrabaixo Com a sonoridade que o Chris Squire, infelizmente, quase um ano que ele partiu É, foi uma fase do yes, né? Que eles estavam querendo mudar um pouco Eles fizeram o Going For The One, o Tornado, né? Que já era muito diferente daquela época mais psicodélica Mais lâmpada, né? É Apesar de Going For The One ter poucas músicas, né? Que tem músicas grandes, mas são... É uma coisa mais, vamos dizer assim... É, o Tornado veio em cima do Punk Rock, né? Que era a bola da vez na época, né? É, o Punk Rock e a disco também, né? Exatamente, viu? E fazer aquele progressivo deles... Já era coisa de véio Já era coisa de véio, né, meu? Naquela época E depois, né? O Trevor Horn produziu aquele disco... Os números lá, como é que chama aquela coisa? 90.125 Isso, esse aí mesmo E que, porra, acho que foi o disco de mais sucesso comercial do Yes Comercialmente falando sim, verdade Veio da Rock in Rio em 85, né? E tudo E, pô, eu acho legal essa influência, meu Acho que esse disco a gente quis mesmo fazer um disco musical E explorar a nossa musicalidade no limite, entendeu? Acho que o Eloy tem bastante a ver com isso Porque ele trouxe possibilidades novas pra banda, né? É um músico, assim, absurdo O cara quase perde o dedo mesmo na turma E esse moleque é assim, meu Se você não for persistente e assistir os vídeos desse cara Meu, você vende tudo, cara Eu vou tocar triângulo É, e ainda assim, mano, porra E assim é aquele espírito e triângulo, né? Mas é legal E abriu, né? Pra escrever coisas diferentes E um pouco mais técnicas, vamos dizer assim E tá levando realmente a Sepultura pra outras possibilidades Legal, Andrés Eu quero ouvir um som aí do Machine Messiah O que você sugere entre as primeiras que nós vamos tocar? Vem mais ainda aí O disco novo do Sepultura O que você sugere? Essa faixa, a gente tá tocando ao vivo, né? Rolou na... São cinco, né? Tocando cinco faixas Nunca fizeram isso Não, cara, agora só o Metallica que veio agora e tocou cinco também Cinco também? Tá vendo? Colaram o nosso recorde E aí, inclusive, abriram um show com duas músicas novas Que, puta, há muito, muitos anos que eu não vejo Metallica fazer isso, né? Começar com coisa nova Começar com coisa nova, assim, né? Batendo de frente já Mas enfim, vamos escutar o Resistance Parasites Legal Já volto aí com Andrés E também tem o Eloy falando aqui no Backstage Ouvimos o que, Eloy? Mais fácil Resistance Parasites Parasitas resistentes Desde aquela vez que se atrapalhava aquela reunião da galera lá no Dia Mundial do Rock Do Rock, isso De atriz de junho Lá na Universal Não na Igreja, né? Na distribuidora de... Isso, exatamente Não, não, porra, meu E a gente ficava ali meio Quem que é que tá tocando essa bateria aqui? O cara já é pequeno Ele tem uma estatura mediana, digamos assim E naquela época... Porra, sacanagem É verdade, né? A pessoa não tá vendo Precisa falar, mesmo Você mal alcançava os pedais, né? É verdade, é Meu, e pra lá, 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 lá Pra quem que caramba isso? E sempre alguém me encontra e me conta disso aí Me lembra dessa história Porque tava todo mundo lá Falam duas vezes, né? Todo mundo do Rock Nacional tava lá Até uma vez teve o Scorpion Isso, que o cara quebrou o... Isso, tava um... O disco de ouro na cabeça O Batera, não é lá, né, meu? Era pra mim entregar o disco de ouro? Mentira É, verdade Foi na segunda vez James Kottak O Kottak Inclusive foi despedido Porque é o puta do Noia, né? Ele foi despedido da banda Que ele só causou E era pra mim entregar o disco Só que aí, bicho Falaram que o cara tava muito mal Que ele ia fazer isso Ele já tava falando Vou quebrar essa porra Eu falei, não, então não vou, não, meu Ele quebrou mesmo Ele quebrou, cara Na própria cabeça Ele bateu na própria cabeça Tá louco, velho Eu sei que o disco não é de ouro Mas até aí, né, meu? Cadê a compostura, né, meu? Eloy São cinco anos já de Sepultura, cara? Isso, indo pro sexto agora Legal É o segundo álbum Machine Messiah Como que foi pra você Me assumir o posto Numa banda que já teve O Dolabella Que já teve Igor O que que você trouxe Pro Sepultura Sem logicamente perder Uma característica da banda, né? Pô, é uma grande honra Fazer parte do Sepultura Já era muito fã deles Antes de fazer parte da banda E é um grande aprendizado, né? É uma honra tocar com esses caras Com André, com Paulo e com Derek Aprendi muito Continuo aprendendo Todos os dias Nesse segundo disco Acho que depois De a gente ter tocado Durante esses cinco anos Direto Depois de ter gravado O Mediator Eu acho que a gente tava com Eu tava Eu tô com uma maturidade melhor, né? E uma afinidade musical melhor Com os caras também E... Pô, enrolou isso aí A gente teve total liberdade De fazer o que a gente quis Você se sentiu mais relaxado Mais à vontade Com certeza Você participa de que forma Nas composições Principalmente do Machine Messiah? Pô, eu e o André A gente começa a trocar já figurinhas Antes da gente começar O lance da composição Já começo a mandar Uns grooves de batera pra ele Já liga o motorzinho Uns riffs E aí quando a gente se encontra A gente já tem algumas células prontas E a gente começa a desenvolver A partir disso daí E algumas músicas também A gente faz ali Do zero DJ mesmo Então o Messiah precisa fazer Vão fazer mais um E acaba surgindo uma música Mas é muito nesse esquema de banda mesmo Que é interessante, sabe? Legal Quanto aos setlist, né? Você põe 14 álbuns Já fica meio criterioso pra caramba Eu escolher certas músicas De várias fases Assim, o que que você curte Tocar assim Da fase do Igor, por exemplo? Eu gosto de tocar o Mediator E o Machino Messiah Brincadeira, brincadeira Pô, eu gosto Deixa eu até tocar nela Aqui, mas você não entendeu Minha pergunta, cara Brincadeira Eu gosto muito de tocar O KZG, Roots Esses são meus prediletos Eu acho A parte do groove Que dá pra realmente Descer a mão Descer a porrada, né? Mas também gosto muito Da parte rápida Da fase rápida ali Beneath The Remains Arise ali É sempre um desafio Tocar aquelas músicas É, com certeza Agora o Igor A tua escola, meu Você começou com Principalmente Pela fase da época Que você começou Você começou no começo Dos anos 90 Mais ou menos? É, foi no Eu comecei a tocar em 98 Em 98 Já no final dos anos Cara, eles não estão Ficando velhos, né Alemão? Caceta, meu E o melódico Também estou E o melódico Estava em alta, né? Você Eu peguei essa fase Você pegou a fase do melódico A época eu toquei Com o André Matos Certo Toquei com o André Matos Tive a minha primeira banda De metal Era um cover do Rap Zod Pra quem não sabe Jesus Aí Tá vendo? Se a gente soubesse disso antes Não, ajudou muito No lance dos dois bumbos Dois bumbos, né? Da rapidez O metal melódico tem muito isso A música começa com dois bumbos E vai até o final Direto Então criou uma resistência Nesse aspecto Foi um grande aprendizado também Já no Sepultura Você coloca dois bumbos Em viradas, né? Ah, tem bastante parte Sem músicas Sem dois bumbos também, né? Até no Machine Message Que tem várias músicas também Toquei um segundo bumbo E é isso Às vezes tem que rolar Um bom senso Um bom gosto também, né? Não é só Colocar dois bumbos Do começo ao fim Não, não Isso daí Isso daí fica meio estagnado Eu acho que passou essa fase, né? Com certeza Mas pra molecada Que nem você Que tava começando naquela época, meu Era a cereja do bolo, né? Sim Isso aqui é o que eu quero Uma outra fase, exatamente Aqui no Brasil Bateras Que você Curte Que você Ouvia Você tem alguns pra citar? Vitão Bonesso Porra, vai cagar, velho Puxa sábio Muito obrigado Valeu Vitão Bonesso Não, caralho Eu vou enquadrar Essa frase, bicho Vou enquadrar Vou fazer um quadro Sério, mano Pô, tem vários, cara Deixa eu ver Você tava brincando Vai cagar Não, também tô Você é uma referência, cara Pô Como a gente já falou O Igor O Jean também Que é um monstro da batera Eu também curto Muitas bateras nacionais Que tocam música brasileira No MPB Tem o Cristiano Rocha O Cuca Teixeira Aqui tem um grupo Uma pegada única, né? A Vera principalmente Ah, do Aquiles Eu tive aula com o Aquiles O Aquiles foi um cara Que me ajudou muito Um excelente professor Eu assisti a Vera Figueiredo Numa clínica em Londres Com o Virgil Donati Caramba Eu falei Coitada Coitada Meu, mas ela mandou Justamente pelo lado Outro segmento O lado latino Que ela fazia No workshop dela Chamou muito mais atenção Do que aquele lado Mais usual Lá, pelo menos Lá na Europa Do Virgil Donati Sim, a Vera tem o groove Basileiro Total, cara Bem legal Eloy Eu quero que você escolha Um som aí Pra gente rolar Do Machine Messiah Vai a instrumental Iceberg Dances Ah, isso é fácil Iceberg Dances Saiu legal Meu, o motor tá esquentando Confira mais essa Do Sepultura Do novo álbum Machine Messiah Eu já volto Com mais perguntas Pra eles aí Iceberg Dances Com Sepultura Mais uma faixa Do Machine Messiah Eu tô aqui com o Eloy E com o Andreas Kisser Andréas Alemão Próximos passos Aí do Sepultura Agora, velho É, tour, né Tour, 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 tour É, a gente vai pra São Luís, né Tem shows aqui Pelo Brasil 31 de Março, né Agora a gente faz São Luís Dia 2 de Abril A gente tá indo Pra América do Norte Estados Unidos e Canadá Junto com o Testament E o Prong Só gente ruim, né, meu Testamento Lançou uma joelhada No pâncreas É, fantástico Disco muito bom Nossa senhora Os caras tão num momento Bom também A gente volta em maio E aí tem Brasil, né Tem 26 de maio Campinas 27 de maio Audio SP aqui em São Paulo Certo Esse é o showzão aqui de São Paulo Depois a gente volta em junho Pra Europa Festivais Festivais de verão Quais que vocês vão participar? Meu, agora Porque eu me lembro aqui Tem o Brass Pop With Full Force na Alemanha Puta, eu não vou lembrar todos agora Tem na República Tcheca Até pelo menos Hoje em dia Deve ter uns 30 festivais, né É, 20 anos atrás Entre junho e final de agosto, né Isso, exatamente Mais ou menos isso aí Já começa até final de maio Assim, já começa Já tem os primeiros, né É só o sol das caras Mas acho que a gente vai deixar o VAR aqui nessas coisas Os festivais um pouco maiores pro ano que vem Isso saiu em janeiro e geralmente esses festivais já estão tudo já marcado, bocado Final do ano passado, né Legal Mas aí a gente fica lá até meio de junho E depois a gente tem aqui final de julho Sesc Belenzinho, né São Paulo, 27, 28 e 29 Isso é um trio de shows aqui no Sesc Belenzinho Depois 24 de setembro a gente tem Rock in Rio Certo Que vai fazer aí Já são sócios lá A intenção é fazer o máximo do Machine Messiah possível Talvez até na íntegra Vamos ver Legal Vamos falar um pouquinho da capa Sim, sim É a capa mais colorida do Sepultura, né Mata Daltônico, né Total, velho É uma capa prog, vamos dizer assim Eu achei essa artista Fazendo uma pesquisa na internet Já tinha o nome na cabeça Já tinha o conceito geral E pô, e veio essa pintura Que chama Deus Ex Machina Que é o conceito do Deus Machina Certo Então pô, grudou assim com o nosso conceito De uma forma Pô, esse quadro foi feito em 2010 Não tinha nenhuma conexão É uma artista das Filipinas, né Filipinas, é a Camila de la Rosa E tem até uma Muita gente acha parecida com a Rise, né Por causa das Das estranhas E pô, eu não sei nem se ela teve a intenção de fazer isso A Rise é a lagosta tatunada Exato, isso aí Isso aí é uma, sei lá Até parece Parece não Mas tem uma certa Sepulturidade Sepulturidade É mais colorida, né Exato, mais colorida Exatamente Mas é um disco diferente, né A gente abre o disco com uma música como o Machine Messiah Que é uma música lenta, muito melódica e tudo Que é uma música instrumental Que fazia tempo que a gente não fazia uma instrumental como essa, né A última foi Eu lembro da Caiovas, né Caiovas e a primeira instrumental O primeiro disco que eu fiz com a Sepultura É Inquisition Symphony Isso, isso, isso Até o Apocalíptica fez versões e tudo Então é uma tradição metal essa coisa, né Tipo Metallica, Iron Maiden O próprio Rush, né Que a gente pode trazer, né Pro Prog Metal E fazer essa coisa instrumental Botei o violão e tudo Então é um disco diversificado E a capa a gente já tinha no começo ali da Sei lá, quando a gente começou a escrever o disco, né Então até a própria capa ajudou a gente Ter um pouco mais dessa diversidade, assim, no disco Legal, André Aquela pergunta que Acho que você já respondeu várias vezes, né Meu Sepultura tem várias fases Várias fases musicais Vocês foram evoluindo Na minha opinião Vocês evoluíram pra caramba, né Desde que você começou em casa, velho Sim, sim Sabe, meu Não, mas pô Você também me abriu Muitas novas portas, vamos dizer assim Escutando coisas que eu nunca tinha escutado antes Dixie Drags, né Drags, Grand Funk Railroads Sabe, umas coisas assim Beatles, né Beatles Beatles Muitos Beatles Que eu sempre fui um pouco afastado, né Beatles, Stones, assim Porque eu sempre fui mais o Sabbath, o Purple, etc Aquela geração seguinte, né Mas, né Escutando e Sempre deixando os ouvidos abertos mesmo, né Não ficar tão preso Fora isso As viagens, né, cara Que a gente vai pra um monte de país Conhece um monte de gente Culturas, né Pô, a gente foi pra Cuba, cara Em 2008, 2009 E as bandas locais Fizeram um show específico Só pra gente, cara Botaram quatro cadeiras ali no negócio E seis bandas subiram ao palco Nossa Só pra mostrar O metal cubano Só vocês na plateia Só a gente, cara Que louco Quer dizer, a galera assim Técnicos e tudo mais Mas, pô, sabe Porque eles não tiveram a chance De tocar com a gente no palco No dia do show, né Então, pô, isso traz muita Motivação E ideias novas, né Então Eu acho que essa evolução Ela é necessária Mesmo bandas como ACDC Ou Ramones Que, pô, eventualmente Não tem aquela mudança Tão drástica, né Os caras tão ligados No que tá acontecendo Lógico Mas pros fãs Os fãs do Metallica Não suportam o Metallica Atualmente, né Fala um monte de merda É, porque o disco novo Pô, o disco novo Vai lá e compra E ouve também, cara Muito bom Tanto o Death Magnetic Também achei muito legal, cara Agora o Sepultura também Tem esse lado Essa divisão de fãs As antigas, né O cara que anda aí Daquele Lecheval, né Sim Branco desse tamanho Parece o Yacht E o Lady Laura no pé, né Visualzão das antigas Das antigas, né Rush também Tem essa facção Que só curtiu a banda Até o 2112 E depois, é Virou merda Dá o Van Halen também Van Halen, meu Black Saba O próprio Deal é Saba, não é Quanto umas questões A gente acabou de falar também Do Born Again Isso aí, meu Isso aí faz parte, cara Já calejou esse papinho Total, velho Se não tivessem falando Eu ia ficar preocupado Entendeu? Alguma coisa tá errada Fala e mas fala A gente fez tanta coisa diferente Se não tivesse falando também Assim, é esquisito, né Bacana Mas eu acho que com esse disco, mano A gente tá trazendo Um monte de viúva de volta também Sabe? De sair aquela nuvem negra De ficar falando De fofocaiada Não sei o que era Pra ser E escutar o que a gente tá fazendo Estamos aqui hoje A gente respeita muito O nosso passado, cara Pô É uma história maravilhosa E tem o documentário Documentário saindo Aí já tá pronto, né? Tá praticamente pronto A estreia é quando? Quando? Então, a gente tá tentando Fazer isso pra junho Aqui no Brasil E tem um plano de fazer uma estreia No meio do que a gente tá aqui agora, né? E sem querer ficar lavando roupa suja Sabe? Ficar Ah, eu tô certo Ele tá errado Porque cada um tem um ponto de vista E vai ver os dois estão certos Os dois estão errados Você entendeu? Porque ficar aí brigando pela imprensa E pelo filme Ou seja lá pelo o quê, né? E não cara a cara, assim Eu acho que é ridículo isso, mano A gente tá muito focado No que tá fazendo aqui E acho que o filme vai mostrar isso, sabe? O nome do filme é Endurance, né? Sepultura Endurance Que é aquela coisa de, meu Persistência De ficar E não foram só as mudanças na banda Como Max, Igor Empresário e gravadora Mas, meu A gente tava Quando começou era fax e vinil Veio o CD O download, né? O download Você tá uma italica com Napster Quebrou no maior pau, né? Hoje não tem mais E hoje a gente tá aqui Ainda sobrevivendo a tudo isso, né, meu E a Nuclear Blast também É uma gravadora que a gente tem que falar Porque eles também não se venderam Pra gravadoras grandes Como aconteceu com a Roadrunner Como a SPV também faliu Bankrupt e tudo A Nuclear Blast tem 30 anos de história E, sabe? E batalhou todo esse tempo também E aquilo, né, meu É uma gravadora feita por Metalheads E o Marcos Steiger Que é o presidente da gravadora O fundador Ele é um cara que veio do mundo do punk Do hardcore E do metal, obviamente E, meu, ele assina as bandas que eles curtem E hoje tem Sepultura Tem o Slayer Tem o Anthrax Na Europa Sabe? Testament O Death Angel tá lá O Creator É, pô, é do caralho Tem uma casa do metal como essa E desde 2010 a gente tá lá E a gente se sente muito bem Aqui no Brasil a Sony, né Sony Music Que a gente assinou pela América Latina inteira Que também, porra É uma conquista fantástica, sabe? Tem uma Major Label, né? Uma gravadora grande Trabalhando junto com a gente Então o momento é muito positivo E fiquem atentos aí Vai rolar muita coisa aqui no Brasil também Alemão, eu te conheço há uns 30 anos, velho Porra, meu Pra mim Sepultura é o marco Eu digo zero Mas eu acho que, porra, meu O que vocês fizeram Em torno da música pesada Do metal brasileiro, inclusive, né? Vocês são referência pra tantas bandas daqui De fora também, logicamente É uma honra vocês estarem aqui mais uma vez 14º disco Eu acompanho vocês desde o Benedito, né? Eu agradeço Benedito não ri mais Eu acho que além de Sepultura no Clare Blast A gente tem que colocar o Backstage também, cara Que é um programa que não se vendia Você mudou de rádio pra rádio Ou você tem uma coisa na web Que é fantástica Mas quem quiser comprar, eu vendo É Mas isso é uma batalha É uma batalha Eu não saberia fazer diferente, cara Na boa, né? Não saberia fazer diferente É uma coisa que a gente batalha juntos, né? A gente com a música Vocês com a divulgação Com a promoção, né? Falando das coisas Andando junto E o fã, né? O fã Sem eles E a troca de gerações, né, cara? A gente já tá na hora Pois é, meu 92 ele nasceu Nasceu, meu O Arise nasceu em 92 Começou em novembro de 88 A Electric Funeral começou em... A gente passou sabá, sabia? A gente... A gente... A gente... A gente passou... A gente sabe o que faz corredor A gente sabe o que faz corredor A gente sabe o que faz corredor Não foi isso, cara O cara não tinha agenda Eu tinha que repetir isso Não, não, não Não foi isso Mas foi uma época muito boa, cara Tocar Black Sabbath Pra mim, puta Tem a parte legal de tocar E a parte legal antes do show, né? Sim Os causos, as conversas Era assim... Maravilhoso, cara Era muito legal Você sabe que você... Meu, estamos aí Na hora que você estiver No mesmo quarteirão, velho É só entrar Porque eu sei que você vê Um cachorro e você sobe, cara Você sobe Não, total, velho Ainda mais com o Sabá, mano É nóis Tamo junto Obrigado, Andrés Valeu, cara Eu quero pedir mais uma, hein? É a Phantom Self Pode ser, Phantom Self Que é do videoclip Quem não viu ainda A YouTube lá É Phantom Self Mas a gente não sai a sepultura Legal Valeu Eloy, obrigado aí pela participação Obrigado a você É a primeira vez que eu te entrevistei Espero que seja A primeira de muitas Segundas Agora eu explico, vai, velho Essa segunda vez que a gente tá gravando Essa entrevista Porque deu um pau No microfone Então é a segunda vez que a gente tá Que merda que é você fazer As mesmas perguntas E manter o mesmo O mesmo Mas foi muito legal, achei Você achou? Achei Então valeu Já treinou, né? Tava preparado Já tá treinado Toda marmota Então é isso, velho Eloy, obrigado, viu, velho Obrigado a você, Vitão Parabéns aí pelo trampo, meu Que você continue de sepultura Desenvolvendo Toda essa técnica Influenciando essa nova geração Por anos e anos Obrigado Um prazer estar aqui com você Valeu, bro Valeu, tudo de bom Valeu Confiram aí Phantom Self Com sepultura Sous-titrage Société Radio-Canada